BAM! A mistura do Brasil e do Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito Quem vem de fora vem chegando agora Fecha a barriguinha, sem vergonha entre Balança o corpo, meu pé não demora Que chegou a hora da dançar do ventre Quem vem de fora vem chegando agora Fecha a barriguinha, sem vergonha entre Balança o corpo, meu pé não demora Que chegou a hora da dançar do ventre Olha o Alibaba aí, ó Alibaba Alibaba O Antonipa está de olho nođ4 dela Está de olho no piquini do candinho dela Está de olho na maquinha da coisinha dela Está de olho no balanço das cadeiras dela Alibaba Vumpa a Trying Alibaba O Antonipa está de olho nođ4 dela Está de olho no piquini do candinho dela Tá de olho na maquinha da cancinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela Maravilhoso, meu irmão! Alá, alá, lúdia, alá, é Alá, alá, lúdia, alá, é Alá, alá, lúdia, alá, é Alá, alá, lúdia Eu sei, meu, que é o galício, meu Agora faz essa cobra coral subir, vai Assim comigo, de lá Subindo, subindo, subindo Que maravilha, seu lindo No ar, se pode, malha Estou todo molhado Ela fez a cobra subir A cobra subir A cobra subir Ela faz a cobra subir A cobra subir A cobra subir Ela fez a cobra subir A cobra subir Ela faz a cobra subir A cobra subir A cobra subir Quem vem de fora vem quebrando agora Mexe a barriguinha, sem vergonha Entre, bagunça o corpo, meu bem, não demora Que chegou a hora Pra dançar do ventre Olha, Alibaba, Alibaba 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 O Calipa tá de olho no decote dela Tá de olho no piquinho do peitinho dela Tá de olho na marquinha da calcinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela Vamos ralar o seu amanhã, vamos Come on